Chega o rei, portuganais, bora! Vamos troteando! Eu parti de Araraquá Com destino pra Goiás Quando eu vi da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei caminas tristes Lagoa dos Ananás Os olhos que lá me viram De certo não viver mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois iguais Quem partilha da saudade Pra quem fica é muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando raios pra trás Eu te quis, ainda te quero Cada vez querendo mais Os sagrados de outro amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde meu suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus, minha rosa branca Adeus para nunca mais Igual fumar Passa das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva Pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras Bem distante Nesse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita poeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai mugindo pela estrada Oh, vai mugindo pela estrada Sobre o toque de um derrante Sobre o toque de um derrante Se a minha sorte Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer Que é grande o privilégio Eu fazer parte da história Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema careteiro Oh, vai mugindo pela estrada Oh, vai mugindo pela estrada Que bonita essa boiada Que bonita essa boiada Que bonita essa boiada Nas quebradas do sertão Passeando pela rua da cidade Num bairro nobre, no lugar onde eu nasci No jardim de uma mansão vi um arado Parei meu carro e na hora estremeci Pensei comigo, este arado já foi meu E pelo cabo foi que eu reconheci Cabo torto, já lascado e quebrado Está do jeito que na roça eu te deixei Foi o soco na raiz da perobeira No solavanco foi aí que eu te quebrei Você saiu com os danos materiais Infelizmente eu aí me machuquei Torroçado fui levado para casa Com muita dor, muito mal, então passei Minha sorte foi o dito vencedor Como veio em minha casa eu nem sei Foi me vencendo com nozinho no barbante Foi assim que mais tarde eu melhorei Os bois que puxavam o arado Foram achado bem distante nos confins Arado velho estou te olhando emocionado Sinto seu pico cavocar dentro de mim Mas o destino te deu por recompensa Todo de branco enfeitando este jardim Aqui deve revoar os colibris Que fazem ninho ao redor desta mansão Foi igual os passarinhos no passado Que te rodeavam nas galhadas do sertão Arado velho que me faz sentir saudade Você mexeu no meu fraco coração Que te rodeavam nas galhadas do sertão 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 Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Reter a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo que um dia deixei Que surpresa Cruel me aguardava ao ver a fazenda Como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheceram E eles não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus morões Pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço Já não ouço As suas batidas Seu triste Rangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Eu tinha Eu tinha Bom gado de cobre Eu tinha Bom gado Leiteiro Eu tinha Um cavalo Baio E um Abundante Seleiro Eu era Muito respeitado Eu fui Campeão De rodeio E por Todas as Redondezas Queriam Ouvir Meus Conselhos Por causa De um Par de olhos Azuis Claros Como o luar Eu disse Meu pai Vamos embora Eu vou Procurar Sem ela Não posso Ficar Andei Lado a Lado Com a morte Por esse Mundo Apagar Eu que era Amigo Da sorte Fui Companheiro Do azar Então Me tornei Vagabundo A dor E a fome Chegou Comi Maltrafil E imundo O pão Que o diabo Amassou Depois De muitas Andanças Encontrei-me Com ela No mar Sorrindo E bebendo Com o outro Naquele lugar Decidi Que eu ia voltar Ao longo O caminho Da volta A vergonha E a solidão Sem saber Se seria Bem-vindo Por meus pais E também Meus irmãos Ao longe Avistei Minha cara Bateu Forte O meu coração O branco Escorreu Em meu nome Molhando A poeira Do chão Meu pai Com seus Tratos Aberto Disse Meu filho Voltou Ai, ai, ai Três dias Três noites De festa O sino Tocou Anunciando Que a paz Retornou Anunciando Que a paz Como em quase Todas as cidades Há uma avenida Onde passa o galo Em minha terra Também existia Uma avenida Sobre o meu passado E foram tantas Tardes De sol claro Tantas e tantas Mudem-se Coeira Que essa avenida Hoje traz Meu nome Depois de ser Estrada Boa Apenha Velha avenida Onde deixei Rastro de infância Que virou Saudade Se hoje existo Em cada esquina Meu nome Escrito Para a eternidade Vão e a banhada Longa Do meu tempo A passo Lento Em silêncio Andando Meu coração Velho Boiadeiro Sabe Que chega Mas não sabe Quando Talvez Quando As paineiras Tenham Aberta Suas flores Perfumadas E doa um dia A paineira Velha Sua sombra Serviu Pra descansar Boiada Velha avenida Onde deixei A surda infância Que Oh Saudade Se hoje existo Em cada esquina Teu nome Escrito Para a eternidade Se a dor se escreve em lápide De pedra Hoje encontrei em placas De ausentes Eu não escrito A brilhar Porque Essa homenagem recebi Contente Foram quarenta anos Quarenta anos De trabalho Infelizmente Estão reconhecidos Quando os meus versos Para o céu Voarem Em minha terra Alguém Estão reconhecidos Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço A surda infância Que virou Saudade Se hoje existe Em cada esquina Meu mão escrito Para a eternidade Eu não conheço Eu não conheço Comprei uma mata virgem Do coronel Bento Liga Fiz um rancho de barrot Amarrei com cipocambira Fiz na beira da lagoa Só para pescar traída Amarrei com cipocambira Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar Que o índio canta Muita gente admira Da nua filha de paineira Varejão de guaiovina A poita pesa uma rouba Dois remos de sucupira Se joga uma tarrafa na água Sozinho o homem não tira A pivora é bicharisco Quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a frecha Lá no barranco Eu sou grande pescador Também gosto de cipocambira Também gosto de catia Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego Ela se retira Bato pau Vai bato pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da corruína Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come cambuquia É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Comprei um burrão ligeiro Lá pra banda de Jaú Mandei fazer um arreio Da sola do coru cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não desentoa Quando canta o cururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos fandangos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço versos na memória Dentro de uma cantorinha E eu quero morrer um dia Jamais deixo o nome na história Jamais deixo o nome na história Assina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Araçatuba Quero ver quem me derruba Nos torneios que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim O que desejam pra mim Oh!